Olha, com tanto barulho a gente vem cá fazer o quê? Já vão ver, eu preciso de vocês para fazer um unboxing. E vale a pena esse unboxing? É uma coisa fundamental no mundo do aço. É bom que vale a pena que já não é a cabeça. Mas para fazermos o unboxing, a ver com o mundo do aço, tínhamos que vir no carro do aço, não é? Mas a gente para aqui e já vamos falar do que é que eu trago. Espero bem que isto já valha a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena. Eu vou a pé. Vamos desligar o carro e tudo para estarmos mais à vontade. Vamos estar mais à vontade assim o carro desligado. Então malta, sejam bem-vindos a mais um unboxing. Bem-vindos. Bem-vindos. Então, mas o que é isto? Vocês metem-se assim no meu vídeo. Ah, não posso meter muita vida. O vídeo é dele. Não, o vídeo é meu. Não, eu sou o Afonso. Eu sou o Afonso. Eu posso expressar o Afonso, a Rena e o Tigre. Tu és de multifunções. Eu sou todos. Tu és todos. Pessoal, hoje vou fazer um unboxing. Resolvi fazer de maneira diferente porque é uma coisa diferente. E o que é que eu trago aqui? Trago aqui mais um produto enviado por os nossos amigos de GR Best. que é um frigorífico portátil que faz quente e faz frio. Isto é um tilt já aqui, Kendra. Tem, tem. E porquê que esta peça, ou vá, este Titan é bom num mundo do aço? Nós gostamos de uma bojeca de vez em quando. Sim. Verdade? Mesmo o pessoal do fitness, de vez em quando há uma bojecazinha. Tem calor. Tem calor, tem calor. Está bravo isto. Ou seja, esta é uma peça que a gente pode ter num carro para quando acaba. O aço, relaxar, refrescar. E o que é que eu tenho aqui para os meus caros amigos beberem? Qual o melhor? O que é que se enquadra bem no mundo do aço? Ninguém sabe. Duas garrafinhas d'água. Leitinho. 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 Não, não. Vocês não estão recordados quando vão ao cinema ver o filme do aço. Que é o Velocidade Furiosa. Ninguém se lembra. É isso? Então o que é que a gente vai ver aqui? O Dominique gosta muito de umas cenas mexicanas. Uma cacá. Que é? O que é que eu trago, cara? Isto está para todos, não? Dá, dá. Uma corona para ti. Está fresquinho, pá. Está, claro. Está fresquinho? Sim, refresca pois. Está fresquinho até. Uma para vocês. Para mim. Está fresquinho, pá. Está fresquinho, pá. Está fresquinho, pá. Olha lá. Põe lá a mão embaixo. Embaixo, embaixo. Está fresquinho. Isto é um frigorífico. Faz quente e faz frio. Se a gente quiser viajar com comida aqui para um bebê. Quem de vocês todos tem filhos? E eu também. Dá para ir com comidinha quente. Mas a gente agora no mundo do aço. Quer é birra. E é bom. Olha. Mete aí para o passageiro e atrás ele não veio. Mas olha. Faz de conta que veio. A gente não arranjava. Foi um corte. Mais sobra. Dá 3 para 3. Era 4. Era 4 que era o nome do meu amigo Gil. O meu amigo Gil cortou-se e não pôde vir. Éramos 4. É menino. É menino. É um bocado menino. Olha eu acho isto muito engraçado. Mas como é que eu vou abrir isto? Com os dentes? Ouve lá. Estamos no mundo do aço. No carro do aço. No ambiente do aço. Como é que se abrem cervejas? É cena para abrir as rodas? Não. Com uma chave. E agora isto não funciona? Não funciona. E agora isto não funciona? É aí. Troca. Abra lá isto. Não são as maricas. Não são as maricas. Ah pois é. Funciona, funciona. Vamos trocando. Esta vai para o meu amigo Ricardo. Pois é. Olha para isto. Espera aí. Vamos embora. Já gastou. Já gastou. Vamos embora. Esta pode ser a minha. Eu tenho um bocado de papel a abrir isto. Está bem. Está. Ia como ela está. Ia como ela está. E essa tens de tudo meu. Vamos fazer aqui um brinde pessoal. Já estou a beber. Eu quer dizer. Eu também me vi antes. Um brinde. Virem as. Quer dizer. Os grandes youtubers pagam-lhes pelos publicitarem. As coronas. As coronas e as vidas. E eu que fui comprá-las. Ah. Este é youtuber. Pessoal. Um brinde aqui às coronas. Às coronas e ao canal do Yuri francês. Já me babei. Já me babei todo. Já me babei todo. Pessoal. Quem quiser. Um brinde deste. Está à venda na Gearbest. Que é mais um patrocinador aqui do nosso canal. Vão aparecendo. Vaguirinho. Mas vão aparecendo. E é uma boa opção para quem quiser. Refrigerar. Ou manter o calor. Ou estar a precisar do. De algum produto que tenha. Alguma bida. Alguma comida. Ou o que quer que seja. Vá pesquinha. Tem este suporte. Para pôr à tira cola. Se quiserem levar para a praia. Depois lá não tem. Tempo. É. Eletricidade. Pá bolas. 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 O patrocínio é essencial, o patrocínio é essencial. Faz parte, faz parte. Se os grandes youtubers têm, o que é que a gente não vai ter no mundo do asso? Claro que sim, claro que sim. Vamos embora. Olhem, fiquem bem. Como é que se acabam os vídeos do Iori? Gaaaaas! 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 Bem, agora temos que ver isto. Ah, sim? Olha, não é sacrifício nenhum. Mas olha, faltam os termossos. Mas era, podia ter dito uns termossos. Mas era, cara. Mas olha lá, o imã disto é forte, meu. Mostra. É, é, olha lá. É forte. É forte, meu. Olha lá. É? Tem que se fazer força? Sim, é fixe. Ah, não é pá. Mas é bom, meu. Deixa lá ver lá. Não dá para levar a mão no fundo. Isso é o fio aí embaixo. Hum, está pesquindo, está. Demora é tempo, não é? Eu só liguei isto agora. Elas estão frescas, mas dá para ficar mais. Tão boas.